O Evangelho de hoje nos põe diante do comentário de Jesus sobre a morte de alguns galileus e o acidente da torre de Siloé. Os dois textos falam da mesma realidade, a necessidade e a urgência da conversão. A parábola da figueira revela a misericórdia e a paciência de Deus para conosco. Esta Santa Missa será celebrada pelo nosso paro com Padre Jair e com muita alegria vamos acolher a todos cantando junto o canto da entrada. Para o tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos convertam-se e creiam firmes no Evangelho Feliz aquele homem que não anda Conforme os conselhos meus perversos Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos convertam-se e creiam firmes no Evangelho Que não entra no caminho dos malvados Nem juntos, nem junto aos julgadores Nem junto aos julgadores, nem junto aos julgadores Nem junto aos julgadores, nem junto aos julgadores Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos convertam-se e creiam firmes no Evangelho A todos que rezam conosco pela Rádio Morada do Sol Os que rezam conosco pela TV Sol Como também aos presentes aqui no Santuário O meu bom dia Estamos celebrando o terceiro domingo da quaresma Quaresma, período propício para cada um Enxergar lá dentro de si A riqueza da conversão, da mudança de vida E vamos iniciar a nossa Santa Missa Em nome da Trindade Santa Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Pai E a comunhão do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Em nome do Pai No início desta celebração eucarística Peçamos a conversão Em nome do Pai 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 Soares de Araújo, João Vital Santos de Menezes, José Rodrigues Paulo, Quilma Tatiane da Silva, Lindacir Henrique de Araújo, Maria de Fátima Torres dos Santos, Maria das Graças Cavalcante de Souza, Maria da Guia Viana de Araújo, Maria de Lourdes Fernandes, Maria de Lourdes Mamede, Maria Lúcia Barbosa da Silva, Maria Magdalena Andrade Lucena, Maria do Socorro Trindade de Souza, ela que é ministra, faz parte do apostolado da oração, da recepção que hoje está completando mais um ano de vida. Nícolas da Silva Conceição, Niedejo, Lucena de Souza, Renato Pereira Alves, Silvano Moraes de Lucena, Thelma Vanderlei Monteiro, Terezinha dos Santos Vieira e Tiago Moraes de Lucena. Casais aniversariantes. Francisco Inácio de Lucena e Laurentina Nunes de Lucena, casal que faz parte do SC Rochagas, mais conhecido como Rochagas, faz parte do Terço dos Homens e a Loira, mais conhecido como Loira, faz parte da Legião de Maria, apostolado da oração e recepção. Francisco de Paula Ferreira e Maria Magdalena Andrade Lucena, José Haroldo Guimarães e Michele Brás Martins Guimarães. Rezendo também por todos os membros do apostolado da oração. O dízimo é a prática da partilha iluminada pela fé. Rezendo também pela família que recebeu a imagem de Nossa Senhora, família de José Barbosa e Isabel Gonçalves. Rezendo também pela saúde de Edilson dos Correios, Liliane, Sônia Lucena, Noêmia Soares Alves, Josefa, Gil Benheira, Marisete, Manuel Leite, Nívia, Maria Alzilene, Maria Lúcia Pereira Pessoa. Pelos nossos entes queridos, Francisca Ribeiro de Medeiros de Michiano, sétimo dia de seu falecimento. Soliano Soares César, trigésimo dia de seu falecimento. Valdecir Félix de Souza, trigésimo dia de seu falecimento. Pedro Francisco dos Santos, trigésimo dia de seu falecimento. Maria do Carmo Ferreira Dias, trigésimo dia de seu falecimento. E Alice Gonçalves de Souza, primeiro aniversário de falecimento. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, Vós nos indicaste o jejum, a esmola e a oração, como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia, por Cristo Senhor nosso. Vamos nos assentar e dar atenção à palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Madian. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Erebe. Apacentou-lhe, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia e disse consigo, vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava, para observar, e chamou-o no meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. E Deus disse, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia a olhar para Deus. E o Senhor lhe disse, eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito. E ouvi o seu clamor, por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios, e fazê-los sair daquele país, para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus, sim, eu irei aos filhos de Israel, e lhes direi, o Deus de vossos pais enviou minha voz. Mas se eles perguntarem, qual é o seu nome, o que eles devem responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou, e acrescentou. Assim responderá aos filhos de Israel, eu sou, enviou minha voz. E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, os dois de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, enviou minha voz. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso e compassivo, o Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois Ele te perdoa toda culpa, e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura, Ele salva a tua vida, e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo, o Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rechego espiritual que os acompanhava. E esse rechego era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga está de pé. Tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Honra e glória, poder e louvor A Jesus nosso Deus e Senhor Honra e glória, poder e louvor A Jesus nosso Deus e Senhor O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Naquele tempo, vieram algumas pessoas Trazendo notícias a Jesus A respeito dos galileus Que Pilatos tinha matado Misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam Jesus Jesus lhe respondeu Vós pensais Que esses galileus Eram mais pecadores Do que todos os outros galileus Por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não Mas se vós Não vos converterdes Irei morrer Todos do mesmo modo Mas se vós Não vos converterdes Irei morrer Irei morrer Todos do mesmo modo E aqueles dezoitos Que morreram Quando a torre de Siloé Caiu sobre eles Pensais Que eram mais culpados Do que todos os outros moradores De Jerusalém? Eu vos digo que não Mas se vós Não Se não Vós converterdes Irei morrer Todos do mesmo modo Se não Vós converterdes Irei morrer Todos do mesmo modo E Jesus contou esta parábola Certo homem Tinha uma figueira Pegada na sua via Foi até ela procurar filhos E não encontrou Foi até ela procurar filhos E não encontrou Então disse ao vinheteiro Já faz três anos Que venho procurando filhos Nesta figueira E nada encontro Corta-a Corta-a Porque está Ela inutilizando a terra Ele porém respondeu Senhor Deixa a figueira Ainda este ano Senhor Deixa a figueira Ainda este ano Vou cavar Em volta dela E colocar adubo Vou cavar em volta dela E colocar adubo Pode ser Que venha A dar fruto Se não der Então tu Acortarás Se não der Então tu Acortarás Palavra da salvação Glória a vós Senhor Uma glória Poder e louvor A Jesus Nosso Deus E Senhor Uma glória Poder e louvor A Jesus Nosso Deus E Senhor Nós estamos Celebrando O ano O ano Da misericórdia É lógico que É para Enfatizar Mais A misericórdia Porque a misericórdia Ela tem que acontecer Em cada momento Em cada instante Na vida De todo cristão De toda cristã Mas A liturgia de hoje Faz Dentro Desse Nome Misericórdia Uma pergunta Quando é que Enxergamos Com os olhos Da fé Que a misericórdia De Deus Se faz presente Na nossa vida Quando é que Nós enxergamos Com os olhos Da fé Que a misericórdia De Deus Se faz presente Na vida De cada um De nós Se faz presente Na história Da salvação É simples É só Cada um De nós Dar atenção A palavra De Deus Que vai ouvir Lá dentro Da consciência O que Deus Disse a Moisés Naquela simbologia Bonita Da primeira leitura Da sarça Ardente Moisés Estava Pastoreando As ovelhas Do seu Sobre O Getro E ele Viu Sentiu O momento De Deus Em sua vida Na simbologia Da sarça Ardente E Deus Disse a Moisés Tire as Sandalhas Porque este Lugar É santo Quer dizer Despoje-se De sua Autossuficiência De seu Orgulho De sua Vaidade Para conversar Comigo Tenha essa Coragem Porque muitas Pessoas Querem conversar Com Deus Mas com Aperação Cheia de Orgulho De Vaidade De Autossuficiência Que Deus Dá o Recado Hoje Converso Com as Pessoas Que tem Um coração Aberto Um coração Que saiba Receber A minha Mensagem E depois Que Moisés Se colocou Diante de Deus Da face De Deus Livre De todas De todos Esses Acessórios Deus Mostrou Para ele Moisés Eu ouvi O clamor De seus Pais E te salvei Faz memória Moisés Da sua Vida Aí Moisés Foi Enxergando Meus Pais Pediram E Deus Ouviu O apelo O clamor Que eles Não queriam Que Faraó Me levasse A morte A mãe De Moisés Fez um Cestinho Bem Calafotado Ela sabia Que a filha De Faraó Iria Se banhar Em tal lugar No rio Nilo E ela Colocou Então Um cestinho Com Moisés Dentro Moisés Quer dizer Salvo Das águas E aquele Cestinho Foi em direção A filha De Faraó E quando Ela pegou Aquela Criança Ela Amou Não deve Morrer Embora Sendo macho Mas não deve Morrer Vem Criá-lo Passou A ser Mãe Adotiva Olha A previdência Divina Olha A misericórdia Divina Logo Chega A irmãzinha De Moisés Dizendo Eu sei Quem pode Amamentá-lo Olha A misericórdia Divina A filha De Faraó Mandou Chamá-la A própria Mãe E veio A mãe Para o palácio Para amamentar As crianças Filho Biológico E ela Passou A ser Mãe Adotiva Juntamente Com a Mãe Biológica Olha A misericórdia Divina Moisés Ele recebeu A educação Para ser Um Faraó Mas também Recebeu A educação De sua Mãe Biológica Para um dia Salvar Para o povo Porque ela é Hebreia E ele recebeu A educação Dos hebreus Então ele Cresceu Orientado Por sua Mãe Biológica Orientado Por sua Mãe Adotiva Moisés Muito Muito Inteligente Se preparando Para ser O futuro Faraó Conhecia O Egito Com as palmas De suas mãos Conhecia Tudo Porque ela Seria O futuro Faraó Mas também Tinha seu irmão Invejoso Ciumento Que queria Ocupar O lugar dele E Moisés Há um belo dia Vendo Seus irmãos Hebreus Sofrendo Quis libertá-los Matando O Egípcio E aí Teve que Fugir Para o Deserto Mas como ele Conhecia Na palma Da mão Sabia Um dos Egípcios Não iriam Procurá-lo Lá ele Se Encaixou Na comunidade De Gétro De seu Sogro De futuro Sogro Fazou-se Com sua filha Dois filhos E agora Ele está Diante De Deus Ouvindo Moisés Eu ouvi o clamor De sua família E te salvei Moisés Eu ouvi o clamor De sua comunidade E te salvei Agora você tem Nas mãos A liberdade De assumir Sua missão Uma missão Bonita Que é libertar O meu povo Da escravidão Do Egito Moisés Entendeu A moral Da história Ele fez Uma leitura De sua vida Memória Da sua vida E deixou Se Libertou O povo Da escravidão Do Egito Caminhou Com este povo Durante 40 anos Lógico A pedagogia De Deus 40 anos Naquele deserto Para educar O povo Libertar O povo Tirar O povo Daquela alienação Da escravidão Até chegar A terra Prometida Nos dias de hoje Deus olhando Para cada um De nós Olhando Dentro Dos nossos Olhos E dizendo Ele diz o nome Eu ouvi o clamor De seus pais E te salvei Dá para cada um De nós Fazer memória Dos nossos pais Quanto Quanto que nossos pais Sofreram Cuidando De cada um De nós Procure fazer memória Depois Ouvi o clamor De sua família E te salvei Faz memória De sua família Família que reza Família que treina A Deus A Deus Ouvi o clamor De sua comunidade E te salvei Agora você tem Nas mãos A grande oportunidade Para endireitar Sua vida Para se converter Para não viver Mais alienado Alienada Para não viver Mais nas ondas Da vida Eu escolhi você Para uma missão E cada um De nós Diante de Deus Tem uma missão Mas é a missão De purificar O interior Para ouvir Deus Falar lá dentro Do coração Por isso que Jesus Revela No evangelho De hoje Por que vocês Estão preocupados Com aquelas pessoas Que foram mortas Lá dentro Do templo Se vocês Não se converterem Vão morrer Do mesmo modo A torre de Siloé Se não se converterem Vão morrer Do mesmo modo Por isso que ele Canta A parábola Da figueira Porque muitas Vezes Nós gostamos De culpar Deus Quando uma Pessoa muito Querida Nossa morre Sofre um acidente Mas temos que tomar Consciência Que Deus É o Deus Amor Deus só quer Salvar Deus só quer O bem E hoje Talvez ele Pudesse dizer Para nós As torres gêmeas Quantas pessoas Morreram Mas se vocês Não se converterem Vão morrer Também Do mesmo modo Talvez pior Talvez Melhor um pouquinho Mas vão morrer Ninguém vai ficar Para a sua mente Vai chegar O momento De cada um De nós Mas Deus Não quer A morte Prematura De ninguém Deus quer Nascer E vai morrer Na velhice O que acontece Nesse meio É imprimos Imprudência Quantas imprudências Humanas Quantos jovens Nós estamos Vendo aí Com suas motos Correndo demais Quantos Morrem E a família Quando morre um jovem Chega Chega Porque Deus Levou Esse Não Aquele É muito Importante Quando se faz Esta pergunta Porque há motivo Para quem fica E não Para quem vai Porque quem fica Tem que tomar Consciência Eu poderia Estar lá Estou aqui Estou vendo A morte De um Ante querido Estou sentindo Na pele A morte De um Ante querido Mas eu Estou vivo E tenho Uma longa Caminhada Ainda Pela frente E tenho Que tenho Que me Converteiros Porque Também Irei Morrer Um dia Você Também Vai Morrer Um dia Então Aproveitar Esses Momentos Que temos Pela frente E colocar Essa disponibilidade De Deus Para uma Missão Sublime Que tem Lá dentro Do coração Por causa Da figueira Vejam bem Vamos cortar Esta figueira Porque há três anos Que não está dando Frutos Olha para a idade De cada um De nós Será que Deus Também Não está Mostrando Quantos anos Cada um De nós Tem Estamos produzindo Frutos de justiça E verdade Frutos de misericórdia Perdão E salvação Junto a família Comunidade E sociedade Da mesma forma Que aquele agricultor Podia Não Vamos Deixar Mais um ano E vir Adubá-la Quem sabe O ano próximo Ela produz frutos É a mesma coisa Que Jesus Intercedeu em nosso favor Junto ao Pai Vamos dar mais De uma chance Quem sabe Quem sabe Ainda venha Ainda venha Se converteres Mas se não Se converteres Então Tu Tu Dizendo para Deus Tu Preparas A liturgia A liturgia de hoje Ela é muito ungida Com a misericórdia De Deus Cada um de nós Tem que senti-la Lá nas entranhas Lá nas profundezas Da alma Que Deus é misericordioso Que Deus é bondoso Que Deus não castiga ninguém Essa mentalidade Farisaica De salário mínimo Que muitas pessoas usam Que Deus castiga Deus não castiga ninguém Pelo contrário Ele é o clamor De seu filho Vamos dar mais Uma chance Quando alguém Morre ao nosso lado Cada um de nós Deve fazer Uma profunda reflexão Poderia ser eu Que nem tanto Estou aqui Vamos procurar Com muita humildade Pedir essa intercessão Na Nossa Senhora Toda Poderosa Para que possamos abrir O nosso coração E sentir O que é a misericórdia divina O que é a misericórdia de Deus O que é a misericórdia que salva Fazer memória Fazer memória da nossa vida Desde o nascimento Até o presente momento Quantas pessoas passaram Pelas nossas vidas Estendendo uma mão Dendo tudo de si Para que Cada um possa enxergar Eu estou aqui Graças A tanta gente Que estendeu a mão Quem é de nós Que já não se viu livre De um acidente grave De uma doença grave E por aí em diante É agradecer Mas agora Deus diz Você tem nas mãos A grande oportunidade De mudar de vida De enxergar com os olhos da fé A minha misericórdia junto a você Você tem as mãos Agora você tem Que fazer a opção E a opção mais correta Mais certa Mais justa É ser Sincero consigo mesmo Ser sincero consigo mesmo E assumir A responsabilidade Que tem Diante de Deus E diante Da humanidade E vamos renovar Nossa fé dizendo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Que é o único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pontos Pilatos Foi crucificado Ele foi crucificado Morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Recessou-o no terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir ajudar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da Pai e na vida eterna a Deus nosso Pai que atende a todos os seus filhos e filhas rezemos confiantes dizendo todos juntos Pai Santo ouvi-nos e atende-nos para que a confissão dos pecados as comunidades cristãs experimente o perdão e a paternidade de Deus rezemos Pai Santo ouvi-nos e atende-nos para que os chamados a ser profetas e missionários sintam a presença reconfortante do Senhor na missão rezemos Pai Santo ouvi-nos e atende-nos para que neste tempo de conversão e neste ano nesse ano da misericórdia reconheçamos nossa fraqueza e a nossa necessidade do amor e da misericórdia divina rezemos Pai Santo ouvi-nos e atende-nos para que as celebrações dominicais sejam para nós autêntica experiência religiosa de Deus rezemos Pai Santo ouvi-nos e atende-nos para que os falecidos sejam reconhecidos pelo Pai Celeste na glória rezemos Pai Santo ouvi-nos e atende-nos No silêncio do coração cada um procure fazer suas preces Rezemos juntos a oração da campanha da fraternidade ecumênica Deus da vida da justiça e do amor fizestes com ternura o nosso planeta mirada de todas as espécies e povos dai-nos a assumir na força da fé e em irmandade ecumênica a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para todos no seguimento de Jesus com a alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres Amém Vamos juntos rezar a oração das ofertas Senhor recebe-lhe um pouco de muito que lhe dás esta oferta representa a minha gratidão Senhor pois o que tenho é só eu revo a tua imensa bondade obrigado Senhor passemos para o nosso oferitório cantando aceita Senhor com prazer o que vim te oferecer o que vim te oferecer que te ouça o eterno em tua aflição ouveja-te o nome do Deus da nação do teu santuário te mande um assílio e desde se eu te seja um arrimo aceita Senhor com prazer o que vim te oferecer o que vim te oferecer ser tudo o que estás a lhe oferecer recebe-lhe agora com todo prazer atenta aos desejos do teu coração conceda teus sonhos realização aceita Senhor com prazer o que vim te oferecer o que vim te oferecer possamos assim contar tua vitória e alçar em seu nome bandeira de glória agora agora eu sei o eterno liberta e o seu consagrado quem salve é sua desta aceita Senhor com prazer o que vim te oferecer o que vim te oferecer orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de toda Santa Igreja oremos ó Deus de bondade concedem-nos por este sacrifício que pedindo perdão de nossos pecados saibamos perdoar a nossos semelhantes por Cristo Senhor nosso amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso bom Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo meu lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa de coração purificado entregues a oração e a prática do amor fraterno preparamos-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhos e filhos vossos por essa razão agora e sempre nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma sovó santo 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 É a sua vida nas alturas, é a sua vida. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Asana nas alturas, asana Asana nas alturas, asana Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Santo Afim de que se tornem para nós nesta manhã muito santa No corpo e no sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério de amor Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão, deu graça de repartir E deu aos seus amigos mais íntimos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Todos Meu Senhor e meu Deus Eu creio Eu creio, mas aumentai a minha fé Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus amigos mais íntimos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Todos Meu Senhor e meu Deus Eu creio, mas aumentai a minha fé Meus bons irmãos e irmãs Tudo isto é mistério da nossa fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos a vossa vinda Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servires Nossa oferta E nós nos suplicamos, ó Pai Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós o só corpo e o só Espírito Lembra-nos, ó Pai Da vossa igreja que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o nosso Papa Francisco Nosso Bispo Eraldo O nosso cloro Nossos agentes de pastoral Que servem esta comunidade Nossos novos dizimistas Dizimistas aniversariantes Casais aniversariantes Nossos irmãos enfermos e enfermas Nossos benfeitores e benfeitoras Do novo santuário De todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição De um modo muito especial Por Francisca Ribeiro de Medeiros Domiciano Saliano Soares César Valdecir Félix de Souza Pedro Francisco dos Santos Maria do Carmo Ferreira Dias Alício Gonçalves de Souza As intenções Que temos lá dentro do coração Outras intenções Desta Santa Missa E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Enfim, ó Pai Nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E daí nos participarem Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de voldovarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Concedei-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Senhor Amém Senhor Amém Senhor Amém Rezemos com muito amor E confiança A oração Assim como nós Perdoamos a quem Tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigo E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Seu reino Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não eleis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Daí o segundo vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém De nosso Senhor Jesus Cristo Que se faz presente Aqui na Eucaristia Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes somos nós os convidados Para o banquete do Senhor Jesus Cristo Porque a Ele o pão vivo descido do céu É o perdeiro que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna que entreis em minha morada Mas dizer uma só palavra e serei salva Irmãos A Eucaristia é fonte de toda graça Aproximemos do altar Para receber Jesus E você que reza conosco Faça a sua comunhão espiritual Corpo e sangue de Cristo Nós vivemos de toda palavra Que procede na boca de Deus A palavra de vida em verdade Que sacia a humanidade Que sacia a humanidade A palavra de vida em verdade Que sacia a humanidade Que pedindo o céu Que sacia a humanidade Que sacia a humanidade Faça a humanidade E você que sacia a humanidade E você que foi morto Não alimenta como um esp차za Que contracia a humanidade A palavra de vida é verdade, que sacia a humanidade A palavra de vida é verdade, que sacia a humanidade O Senhor nos deu exemplo ao vencer a noite escura Superou a dor do mundo, renovando as criadoras Nós vivemos de toda palavra, que procede da boca de Deus A palavra de vida é verdade, que sacia a humanidade A palavra de vida é verdade, que sacia a humanidade As bênçãos da humanidade, assumidas pelo Cristo São lugares de vitória, Ele veio para isto Nós vivemos de toda palavra, que procede da boca de Deus A palavra de vida é verdade, que sacia a humanidade A palavra de vida é verdade, que sacia a humanidade Oremos Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste E já saciados na terra com o pão do céu Nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida O que o sacramento realizou em nós Por Cristo Senhor nosso Amém A segunda missa aqui no Santuário, logo mais às 19h E às 20h30, Santuário em Comunicação É transmitido pela Rádio Espinharas AMFM Com apoio cultural, panificadora Vitória Terça-feira, dia 1º Missa em Novena, em honra de nossa excelsa padroeira Missa que também é transmitida pela Rádio Espinharas AMFM Com apoio cultural, engarrafamento Coroa Limitada E também transmitida ao vivo pela TV Paterson Online Com apoio cultural, com apoio cultural, solto teletão Terça-feira, dia 1º ainda Terço dos homens, às 19h Quinta-feira, dia 3 Adoração ao Santíssimo, às 16h Missa pelos enfermos e enfermas, às 17h Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês Reunião com todos os membros do apostolado da oração, às 16h E a Santa Missa do Sagrado Coração de Jesus, às 17h Sexta-feira, ainda dia 4, via Sácara, aqui no Santuário, às 15h E às 19h, pelas ruas e com nossas comunidades Sábado, dia 5 Encontro com todas as crianças da infância missionária Às 14h30 Então, os pais, procurem trazer seus filhos Para participarem da infância missionária E às 16h, Missa com as crianças Que também é transmitida pela TV Paterson Online Com apoio cultural Sol Telecom Sábado também, reunião com todos os membros da Pastoral do Dízimo Às 19h, em nosso Salão Paroquial Sábado, dia 5 Celebração da Palavra, na Capela Da Comunidade Maria Mãe da Igreja Luteamento do Dr. Geraldo Às 19h, pelos ministros da Palavra Minão e Alexandre Sábado, dia 5 Celebração da Palavra, na Comunidade Santa Clara Pelos ministros da Palavra, Cláudio e Divaldo Às 19h, na residência de Pedro e Patrícia Domingo, dia 6 Missas, aqui no Santuário Sete horas da manhã Que é transmitida pela Rádio Morada do Sol Que tem o apoio cultural Supermercado Elimato do Belo Horizonte Reis dos Parapujos Marcones Empreendimentos Imobiliários E também transmitida pela TV Sol E a segunda missa às 19h Bom dia Eu me chamo Gisele Eu sou coordenadora geral da Pastoral Crismal Aqui no Santuário Eu vim avisar que as inscrições para a Crisma 2006 Já se iniciaram Então jovens, a partir de 14 anos Que completa 15 esse ano Ou então pai, mãe Que tem filho em casa Nessa faixa etária E eles desejam se confirmar na fé Estaremos assim Fazendo inscrição de vocês Ali no cantinho da igreja Ao final da bênção Obrigada As pessoas que desejarem receber a expedição da água venta Querem vir aqui diante do presbitério E vamos juntos rezar na Ave Maria Pedindo a Nossa Senhora as suas copiasas bênçãos Em favor de todos os benfeitores e benfeitoras Do novo Santuário Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Oremos Lembrai-vos da puríssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção Implorando o vosso auxílio Reclamando o vosso socorro Fosse por vós desamparado Animado eu, pois, com igual confiança a vós Virgem das virgens Como a Mãe recorro em vós me acolho E gemendo sobre o peso dos meus pecados Me presto a vossos pés Nem desprezeis as minhas súplicas A Mãe do Filho de Deus humanado Mas dignado de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos rogo No silêncio do coração Cada um procure fazer seus pedidos Rogai por nós, Santa Mãe de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo E de em paz Que o Senhor sempre vos acompanha Graças a Deus A todos um bom domingo e uma boa semana A Deus Pai Todo-Poderoso Eu vos peço pelo poder Que me foi dado como sacerdote E pelo poder concedido Me pela Santa Sé A bênção desta água Que vai ser aspergida Sobre todos nós Purificando-nos De todos os males físicos E espirituais Eu vos peço tudo isso a Deus Por intercessão De Nossa Excelência Padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Pai, Filho e Espírito Santo Oh, minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço inteiramente Toda a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consigo a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertence Em comparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como Filho A propriedade Vossa Amém